Oplês, e aí galera, beleza? Aqui tá falando é o VAT, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de... Eita porra, tô com o alarme aqui, deixa eu só abaixar um pouquinho o volume aqui, eu tô meio surdo, jovens. E é o seguinte, pessoal, estamos aqui para o segundo episódio de... The Skips, esqueci por alguns segundos. Eu traduzi o jogo, ó, ouçam-me, quem tá falando ali é o Chris, o Chris Gia. Estes são os vencedores que terão suas celas revistadas, Drizzy e Maid, ok? Então no terceiro dia o Drizzy e o Maid terão uma celas revistadas, tem orgulho de onde está. Então beleza, o prisioneiro sempre está certo, beleza. Suspeitamos que tenhamos um fugitivo por aqui, o prisioneiro sempre está certo. Oxe, que loucura. Equipe de enfermaria, rapaz. Olha só, infelizmente nosso karaokê está quebrado. Ok, isso me lembra de... vamos embora. Beleza, hora do café da manhã. Deixa eu só dar uma olhada como é que estão as coisas na minha cela aqui, rapidão. É o botão esquerdo, beleza. O pessoal falou que os itens com o nome vermelho são proibidos. Então, por exemplo, rolo de fita adesiva eu tenho que esconder essa porra. Tá, vamos lá comer. E aí o pessoal me ensinou também a fazer papel machê, né. Papel machê é com cola e papel higiênico pra eu fazer a grade falsa. Então eu vou pegar uma bandeja, vamos pegar um monte de faca. E falaram que garfo também é bom, mas eu vou pegar as facas todas pra abrir a cela lá do teto, né. Beleza, e vamos sentar pra comer alguma coisa. Tem uma comida nesse meu mosquito? Ah, que idiota. Demorou. O chefe tá precisando de umas férias. Deixa eu ver o meu diário que eu tenho pra fazer. Eu tenho que localizar um pente pra um Sunnyplay. Erro de tradução no último vídeo, deixa quieto. Tenho que pegar um fio dental pro guaxinim. Pílulas pra dormir pro Lugero. Bater com o Lugero para o oficial no facso. Acabe com o Lugero. E localize um travesseiro para o coelho. O travesseiro eu tenho de porrada. Então a parada é que daqui a pouco eu pude ir lá pegar, aliás, um travesseiro, né. Peraí, tio. Eu vou lá pegar um travesseiro porque eu não tô com fome, eu não tô nem cansado. Vou roubar um travesseiro de alguém, né. Eu perdi uma chave que eu não podia perder, infelizmente, né. O pessoal comeu meu rabo aí. Deixa eu descolar um travesseiro aqui, vai pro coelho. Beleza. Escolher um travesseiro pro coelho, vamos lá levar pra ele. Já tocou o alarme. Tenho que achar o coelho. Coelho! O coelho era carequinha? Eu não lembro. Deixa eu ver, cadê ele? Terror aqui, lipão. Ué, cadê o coelho, gente? Perdi o coelho. Guaxi. Terror, ser em play. Eu preciso achar o coelho. Tá, agora é o tempo livre. O Lugero tá aqui. Ser em play tá aqui. Que isso? Coordenador de trabalhos. O Mark Zero tá aqui. Vou procurar alguém mais fraco e dar uma surra. O Guaxinim tá aqui. Deixa eu ver, ó. Tem uma saída pra cá, velho. Ali é o outro lado da prisão, ó. Olha a grade aqui, velho. Caraca. Que loucura. Eu nunca vim aqui fora. Tá, mas eu tô indo de besta. Tem a equipe de enfermaria? Talvez a equipe de enfermaria seja um jeito de sair da prisão também, né, jovens? Eu preciso agora descolar isso aqui pro coelho, velho. Mas eu perdi o coelho de vista, então fudeu. Eu não vou achar ele. Que merda. O pessoal mandou eu estudar. É bem lembrado. Eu tenho que estudar, velho. Me falaram pra estudar bastante, pra eu estudar influenciando o crafting. Aqui, ó. Coelho. 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 Vem cá. Não, eu preciso conversar com você agora. Vem cá. Vem cá. Lógico que dá. Fala comigo. Fala comigo. Bacana, cara. Que filho da puta, velho. Eu tenho outro travesseiro pra te dar. Filha da puta. Vamos estudar, vai. Deixa eu ficar fazendo pesquisa aqui. O pessoal falou que eu preciso ficar um garoto inteligente. O pessoal tentando arrumar vitaminas. O meio de estar ali caminhando. Hora do almoço. Eu preciso falar com o coelho, velho. Vê se agora eu consigo trocar ideia com ele, mano. Caraca, o Lidiero tem missão pra passar, mas eu preciso fazer a do coelho antes que eu entregar esse travesseiro. Vamos ver. O coelho daqui a pouco aparece aqui. O coelho é um velhinho que nem aquele ali, ó. Eu preciso pegar comida, né? Mano, que filho da mãe. Ele não fala comigo, velho. Vou sentar aqui, coelho. Não, conversa comigo, maldito. Será que ele ficou puto? Eu acho que da última vez eu bati nele, né? Caraca, talvez tenha a ver com isso, né, mano? Que merda, viu? Tá, eu preciso descolar papel higiênico e cola, né? Eu preciso ver com quem que eu arrumo a cola. O terror... Não posso aceitar nada. Eu vou renegar. Não, o do coelho é muito fácil, velho, pra eu negar. Ah, deixa eu ver se o meijo tem alguma coisa... Botão direito. Ah, tá. Botão direito, beleza, ó. Não precisava conversar com ele. Como eu sou burro, velho. Tá. Trabalho de lavrador. Que isso? Nós vamos esperar um deles desmaiar, velho. Será que vai dar o quê nessa treta aqui? Acho que eu vou ajudar um deles aqui, velho. Boa, 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 boa. Vai, vai, vai. Pega ele, pega ele. Pega o que ele tiver. Pega o que ele tiver. Pega o que ele tiver. Ele tem chocolate e desentupidor. Ok, pega. Não, não dá pra pegar. Fudeu. Deixa quieto. Vai, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vai, vai, vai. Aí eu sendo em play e socão alguém ali. Nem vi quem era. Demorou. Tá, eu preciso trabalhar. Que merda. E agora? Como é que eu vou trabalhar com esse monte de besteira aqui na mão? Deixa eu dropar esse negócio aqui. Dá pra dropar isso aqui? Dá. Dropei o lençol. E dropei o travesseiro. Beleza. Eu pego esses dois. Sai daqui, seu guardão. Que chato, mano. Deixa eu trabalhar. Quatro aqui, cinco aqui. Vamos pegar os dois e depositar ali. Beleza. Eu tenho que fazer minha rotina de trabalho. É bom porque eu ganho dinheiro, né? Também. Então guarda os dois. Guarda essa aqui também. Pega mais duas. Coloca quatro. Coloca cinco. Ah, o pessoal me ensinou esqueminha pra... Pra sair com a roupa de policial da lavanderia, né, velho? Deixa eu ver se eu consigo. Ó, vamos lá. Quatro, cinco. Deixa eu dropar esse garfo aqui também. Pega essa e pega essa. A de policial eu vou deixar comigo, né? Então deixa eu pegar e colocar. Não dá. Deixa eu pegar duas roupas sujas. Beleza, vai, ó. Três e cinco. E aí a quatro eu vou sair vestindo ela, galera. O segredo aqui, pelo que eu li nos comentários de vocês, é sair vestindo a roupa, né? Então vamos lá. Deixa eu continuar fazendo o meu trampo aqui. Caraca, velho. Ainda bem que eu tenho tempo, porque dou roupa pra caramba, mano. Três, quatro. Pega mais duas roupinhas. Põe as duas. Beleza, ó. E vai terminar o saco as duas. Eita, porra. Não, desce daí. Três e quatro. Beleza. Aí, ó. Qual que é a parada aqui pra conseguir descolar a roupa de policial? Eu tenho que equipar ela. Então eu tenho que clicar aqui no meu personagem. Tirar. Ai, eu não posso tirar a cacete. Deixa eu tirar essa roupa e colocar essa. Aí se liga, ó. Aí eu tenho que sair e trocar rapidão, hein, ó. Beleza. Troquei rapidão. Tô tranquilão, ó. Passei pelo alarme. É proibido essa porra, mano. Vamos lá guardar no meu quarto. Ai, meu Deus do céu. Sai daqui, polícia. Essa é a minha cama. Tá, é hora de exercícios. Demorou. Deixa eu dar um rolê aqui. Eu vou só guardar essas paradas aqui. Beleza. Eu preciso dar com o travesseiro na mão pra entregar pro coelho. Puta, eu dropei a faca lá, mano. Na lavanderia. Cacete. Eita porra, eu achei nem desmaiado aqui. Pílulas pra dormir. E pacote de cartas. Eu vou pegar a pílula pra dormir, mano. Eu lembro que eu precisava dar isso pra alguém, velho. Pílula pra dormir pro Lugero. Lugero tá aqui, ó. Deixa eu falar com o Lugero. Presentinho pro Lugero. Pílula pra dormir. Demorou. E aí cadê o coelho? O coelho tá por aqui, ó. Coelho, presentinho, travesseiro. Ué, eu não dei o negócio da pílula pra dormir pro Lugero? Ué? Não entendi. Eu dei o negócio e ele agradeceu e não deu? Que bizarro, mano. Tá. Eu preciso malhar. Sai daqui, alguém de vocês. Sai, 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 sai. Sai, eu quero treinar aqui. Vai. Demorou. Expulso o Lugero. E vamos continuar malhando aqui fodamente. Eu vou me cansar bastante. Cara, tá bem difícil o jogo, né, mano? Eu não fiz nada aqui. Eu acho que durante a... Puta, eu precisava pegar papel higiênico no banheiro, né, mano? E aí eu descolo a cola depois. Pera aí. Hora do banho. Toalete. Tá, não é aqui. Onde é que será que eu descolo o papel higiênico pra fazer a grade falsa? Tomar um banhão aqui. É, todo mundo nu! Tá todo mundo nu! Terror. Estou à procura de um papel higiênico de luxo. O que estão encontrando pra mim? Ok. Eu vou até aceitar porque eu preciso achar papel higiênico também. Olha o guache aqui, ó, dormindo. O guache nem fica desmaiado pelo negócio inteiro. Vamos lá. Banho tomado, beleza. Ah, eu tenho... Deixa eu ver que jobs eu tenho que fazer aqui. Eu preciso... Eu preciso bater no Lugero. Eu preciso localizar papel... Ah, pente pro Sun and Play. Ok. Tem algumas coisas pra fazer aí. Eu vou só... Hum, eu preciso ir lá no... Na cozinha pegar faca, velho. Faca! Vem cá, vamos pegar umas facas e vamos guardar lá no meu quarto. Ih, rapaz, não tem mais faca não. Deixa eu pegar os garfinhos, então. Me disseram que aparentemente o garfinho eu posso usar pra quebrar a parede também, né? E falaram pra eu fazer um pôster. Ah, é! O pessoal falou pra eu fazer um pôster e quebrar a parede. Então, tipo, eu quebro a parede aqui, né? Com o garfo. Tipo, eu acho que é assim. Tá, beleza. Já entendi. E depois eu preciso colocar um pôster na parede pra ninguém ver. Ok. Vamos lá comer, vai. Pra não levantar suspeitas, jovens. Caraca, mano. Eu lotei minha escrivaninha lá. Eu acho que eu tô carregando alguma bosta aí que eu não preciso, né? Mas demorou. Oh, e aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Vamos pegar aqui mais um garfo, né? Pra comer. E vamos sentar aqui. Demorou, velho. Tamo aqui montando nosso planinho, né, moleque? Dinheiro a gente tem pra caralho. Ih, caralho. Começou a treta ali, ó. Caraca, a treta ali é pesada, hein, mano? Eita, porra. Nossa, desmaiou os dois, velho. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. O que eles têm? Receita de criação e tubo de talco. Quero nada. E o guaxinim tem... O guaxinim tá desmaiado de novo. Desculpa, moço. Quero nada, não. Vambora. Guardas! Alguém pegou o meu pudim! Demorou. Tempo livre noturno. Agora é a hora, mano. Eu vou lá no quarto. Eu não posso abrir a grade do teto ainda, né? Porque eu não descolei o sabonete, velho. Não adianta nada. Deixa eu ver o que tem na minha privada. Deixa eu ver se eu tô carregando algum item proibido aqui. Item proibido eu vou guardar na... Ó, sabão eu tenho, né? Rolo de papel... O rolo de papel higiênico tá aqui, velho. Tá, e rolo de fita adesiva. É isso aqui que eu preciso tirar da minha frente, né? Beleza. Aí eu pego o rolo de papel higiênico e eu tenho que misturar com o que mesmo, gente? Eu não lembro. Era sabão? Putz que pariu. Eu perdi, velho. Ai, meu Deus do céu. Eu não lembro o que que é, galera. Era papel molhado, né? É sabão. Deixa eu ver se é sabão. Pera aí. É dois papel higiênico se pá, né? Ai, eu posso descolar na sala dos outros, mano. Afinal de contas é papel higiênico que todo mundo tem. Aqui, ó. Demorou. Eu acho que é dois papel higiênico e sabão. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Não. Que droga. Então é dois papel higiênico e o que, gente? Eu não lembro o que que é. Caraca, eu acho que eu... Galera, eu vou precisar pausar. Pera aí. Segura aí porque eu esqueci como é que faz o negócio. Então não saiam daí. Tá, galera. Beleza. Pessoal, eu confundi. Eu preciso de cola. Então eu vou precisar caçar cola. Vamos lá atrás do Sun and Play. O Sun and Play tá aqui, ó. Sun? Eu preciso te entregar isso aqui, ó. Beleza. E agora eu preciso achar alguém que venda coisas. O Guache tem missões. O Lipão vende o quê aqui? Ele vende lâmina. Lâmina é de barbear. Trás de guarda e isqueiro. Nada que eu precise. O coelho tá aqui. O Maid. Eu preciso achar alguém que venda itens pra ver se eu consigo descolar. Aqui, ó. O Drizzy vende item. Drizzy! O que que você vende, mano? Relógio, lâmina, cabo e escada portátil. Eu preciso de super cola, velho. Tem alguém desmaiado ali. Vamos ver se eu consigo roubar alguma coisa aqui. O imbecil do Sun and Play pediu que eu mudasse. Cada um disse ela muito bem planejada. Ensinei ele que isso não se faz, tá? Eu preciso bater no Sun and Play. Beleza. Deixa eu ver o que o cara tem, né? Ninguém tem nada pra vender. Aqui, ó. O Maid. O Maid. O Maid tem coisa pra vender. Vem, Maid. Não preciso de pedaço de corda, nem de relógio, nem de kit médico, nem de chapa. Caralho, onde é que eu vou descolar essa cola, mano? Eu vou ter que roubar de alguém, velho. Vamos atrás de alguém. Tem 30 minutos ainda de tempo livre. Ih, o guarda ali, ó. Ô, seu guarda. Ô, Jean. Tudo bem, Jean? É isso aí. Total Army. É nóis. Deixa eu roubar aqui. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que ter cola. Tá, não tem nada aqui. Pasta de dentes. Caralho, mano. Tem a cola que eu preciso. Sai. Outra cela aqui, ó. Ludiero, Ludiero. Vai, Ludiero talvez tenha. Passa de dente, tubo de talco, tinta, sabão, nada que eu precise também. Ô, e aí? E aí, Jean? Tudo bom, cara? Boa tarde, aí. Bora, vai. Será que ele vai me ver? Não sei. Prego, sabão, rolo de papel higiênico, passa de dente, meia e pente. Nada que eu precise. Opa, desculpa aí, mano. Desculpa aí, Jean. É nóis. Vai, vai, vai. Escreveu a linha do Major. Alguém tem que ter cola nessa porra. Ninguém tem cola. Mano, eu vou levar uma sua se alguém me ver aqui. Lanterna, passe de dente, pente. Putz, eu já roubei. Seja lá quem tava aqui, eu já roubei, mano. Que merda. Olha aqui, ó. Tem alguém desmaiado aqui, ó. Guaxinim de novo. Ele tem tábua e escova de dente. Eu não quero nenhuma nem outra. Vambora. Ai, bosta. Fechado aqui. Putz, grita. Tudo fechado, mano. Tem uma cela aleatória aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passe de dente, isqueiro, papel higiênico, sabão, ursinho. Nada do que eu preciso. Vamos ver se eu consigo achar na do Drizzy. Alguém tem que ter cola, mano. Não é possível. Super cola. Aí, demorou. Agora a gente consegue fazer papel machê. Pera. Eu preciso ir lá na minha sala pegar o papel higiênico, né? É aqui, ó. Então eu pego... Eu guardo o sabão, pego o papel higiênico, papel higiênico. Aí eu faço assim, ó. Papel higiênico, papel higiênico e cola. Não. Como assim não é, gente? Eu acho que eu não sou inteligente ainda o suficiente pra fazer, porque eu peguei os itens já. Que estranho. Tá na hora do quê? Chamada noturna. Ah, tá. Eu preciso ir lá no negócio, lá no meio. Vamos ver o que tá acontecendo. Ei, cheguei. Cheguei, cheguei. E aí, coelhinho? Ai, porra. Não posso aceitar mais o favor de ninguém, velho. Bom, pessoal. Estamos terminando aqui o primeiro dia pra fechar as celas dos indivíduos a seguir serão revistadas. Sunplay e coelho. Beleza. Nada comigo. Nada, 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 nada comigo. Infelizmente, o nosso karaokê está quebrado. Blá, 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 blá. Então é isso aí, pessoal. Estamos terminando por aqui mais um episódio de The Escapist. Eu queria agradecer a dica que todos vocês deram. Eu vou continuar estudando e pesquisando como é que joga isso aqui. Eu ainda tenho que aprender. Pelo jeito, eu não tenho inteligência suficiente. Eu vou ser honesto que eu só li os comentários. Eu não consegui estudar nem entrar no wiki do jogo. Mas é bom saber que vocês gostam do jogo, que vocês ficaram empolgados com a possibilidade de uma série, pois eu pretendo trazer muito mais The Escapist aqui no canal. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu queria de verdade... Antes de dormir... Espera aí. Eu não quero dormir ainda. Como é que eu pego os lençóis lá? Não, mas não adianta nada eu fazer o buraco na parede porque eles vão ver. Eu preciso fazer o super post, né? Revista e cola, eu acho. Fita adesiva, sei lá. Eu guardei o quê na privada aqui? Só aquela bagaça. Cadê a roupa de policial? Ô, mano. Preciso guardar a roupa de policial também, velho. Será que eles vão mandar eu dormir? Vamos ver. Não. Então, beleza, pessoal. Vamos terminar por aqui mais esse episódio. Espero vocês amanhã, no quarto dia da nossa série totalmente excelente aí. Sim, eu quero dormir e salvar o jogo. Então, muito obrigado por terem ajudado até aqui. Espero vocês numa próxima. Um abraço do Patof e até lá. E valeu!